Bom dia a todos. Então, estamos dando início aqui na... audiência pública da segunda quadrimestre. Agradeço a presença de todos. Agradeço aqui a presença da Marilza. E vamos dar início, então, nessa audiência. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à segunda quadrimestre da audiência da Lei de Responsabilidade Fiscal, com base no artigo dela. Aqui nós podemos verificar que nós tivemos, até o mês de agosto, uma arrecadação de R$ 90.827.735,42. O valor previsto era em R$ 147.633,161,03. Portanto, a gente teve uma arrecadação menor diante da própria situação que o país se encontra, e da pandemia também. Em relação às despesas, nós empenhamos, até essa data, o valor de R$ 101.398,856,42. Foi liquidado R$ 70.905.574,63. E pago R$ 69.346,562,92. Então, na verdade, mesmo a arrecadação tendo queda, a gente está conseguindo cumprir as nossas obrigações. Ainda tem um valor grande empenhado, mas até o final do ano nós temos contratos aqui que serão cancelados, merenda, transporte, apostilas, porque a educação vai voltar a trabalhar agora. Então, teve meses que não tem nada para ser pago. Então, no final do ano, a gente faz essa adequação, esse ajuste. Não sei se eu quero perguntar alguma coisa desse anexo. Aqui nós vamos no resultado primário. O resultado primário, ele vem trazendo para nós a arrecadação e as despesas também. E aqui demonstra para a gente que nós tivemos aqui, realizamos R$ 90.754,53,70 e o valor previsto maior de R$ 143. R$ 870,143,08. Aqui também teve bastante convênios que nós colocamos também de previsão e que também não aconteceu. Até presente data ainda não veio. Nós a operação de crédito também nós não fizemos. Dá para perceber aqui, a receita de capital tinha previsto R$ 10.114,930. Recebemos até agosto R$ 1.473,00. Desculpa, R$ 1.476,00, R$ 237,75. Então, você já vê que veio menos as transferências. A despesa também, a gente demonstra que até o presente momento o resultado primário está acima do valor que a gente fez. Nesse período, realmente, até o tribunal já vem apontando o que acontece, os nossos resultados de metas, ele vai ser diferente do que a gente colocou na LDO, porque a gente não imaginava essa situação que nós estamos vivendo hoje. mas, mesmo assim, ela está tudo dentro do controle. E aqui da dívida. Nós temos também, em dívida hoje, dívida consolidada, R$ 6.746,982,20. Como nós temos um valor de ativo financeiro, valor disponível em conta bancária, de R$ 27,961,879,18, nós temos uma liquidez de R$ 21,355,426,16. Se a gente tivesse que pagar toda a dívida, a gente teria esse valor ainda em caixa. Então, pagando essa dívida consolidada aí, de R$ 6,746,00... R$ 6,746,00... Ainda fica disponível... Fica disponível R$ 21,00. R$ 21,00. R$ 21,00. Se a gente tivesse que pagar tudo. Ótimo. Mas, no momento, a gente está pagando ela parcelada mesmo. E aqui nós vamos ao limite da gestão fiscal. Valor previsto para ser gasto com o pessoal poderia chegar até R$ 51,00,000... Desculpa. Poderia chegar até R$ 72,584,511,81. Nós estamos nos R$ 51,414,835,10. R$ 38,25% da nossa receita corrente líquida, que é de R$ 134,415,762,62. A dívida, como eu falei, a gente está devedor, porque a gente tem recurso para pagar. Então, ela está menor. Concessão de garantia, nós não temos nenhuma. Operação de crédito a área, nós também não temos. E antecipação de receita, também não. Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, está ok. Agora nós estamos ajustando para fechar o final do ano dentro de todos os limites. E aguardando também o que vai acontecer até o final, que é para voltar à educação agora. E avaliando os limites também gasto com educação, saúde. Então, com todo esse problema que nós passamos ainda nesse primeiro semestre, que deu uma parada na arrecadação, é isso? Isso, a economia. Então, é bom esclarecer bem para o público, que no começo, no meio, acho que mais ou menos, estava terrível, a arrecadação caiu muito. E, mesmo assim, agora já foi recuperado todas as coisas, os momentos ruins que passaram, e hoje já está mais tranquilo. É bom esclarecer bem para a população também ficar sabendo, que isso daí é bem transparente, para saber que a dívida está consolidada, consolidada, 6 milhões e quanto aí, meu irmão? Eu estou sem óculos aqui, não estou enxergando direito. Está 6.746.982,20. 6.746.42. Então, pagando todas essas contas ainda, sobra 20 milhões... 21 milhões, 355 mil reais. Então, está aí, gente. Então, está bem esclarecido aqui. E até vou deixar, acho que vou deixar esse papel aqui para alguns vereadores que não puderam comparecer aqui. Se eles quiserem dar uma olhada aqui, eu vou deixar aí na secretaria. É, na verdade, o que ajudou muito foi o apoio, o apoio financeiro que veio, que o federal acabou mandando para os municípios, porque sabia que a arrecadação caiu. E agora nós temos que segurar, porque agora terminou. Até aqui entrou a última parcela do apoio, agora nós não temos, então... Mas a gente está trazendo ela ali. Está ok, Mari, está ótimo. É, equilíbrio, não é? Beleza. Bom, então está esclarecido, está aqui nessa audiência pública. Eu acho que está ótimo. E eu agradeço a população presente, agradeço aqui a Marilsa, da Casa da Prefeitura, do Legislativo que veio aqui, dar esclarecimento para nós. E muito obrigado e declaro encerrada essa sessão.